Então vamos fazer essa aula de hoje, aula 2, e hoje a gente vai introduzir as equações no regime harmônico, e uma questão importante é como é que faz a média de produtos no regime harmônico. A gente vai lidar muito com o produto entre grandezas físicas, e como as coisas variam com o tempo, a grandeza relevante na realidade em geral é a média das coisas. Aí você tem potência eletromagnética, energia eletromagnética que envolve produtos de grandezas físicas. Bom, uma vez sabendo calcular médias, usando vazores, a gente vai então reestabelecer o turning point agora no regime harmônico, e terminar essa aula de hoje deduzindo a expressão para onda plana no regime harmônico. a gente vai lidar com o regime harmônico. Bom, no tocante a médias, nós temos aí em geral, em geral você tem duas grandezas, F e G, dois vetores, ou escalares, e por exemplo, a gente tem algumas situações, uma delas é o produto escalar do R&D, que são aquelas vezes que valem com o tempo, observem que a letra aqui é a letra arredondada, é diferente, é a questão de quem é o valor médio desse produto. F pode ser um campo elétrico, esse aqui pode ser o campo magnético, outros vetores envolvidos, produtos, esse produtor aqui pode ser produto vetorial, por exemplo, vou fazer um exemplo só no caso do produto escalar, para a gente ver, então, como é que seria, em geral, nós temos aí uma grandeza no tempo, digamos F, escondendo os argumentos aqui, nós vimos que isso aqui no regime fasorial é um meio do fasor, F, lembre-se, isso aqui depende de quatro variáveis, que são três da coordenada, uma do tempo, e esse aqui só depende de três coordenadas, que é o X, só lembrando, eu não estou colocando aqui para eu não carregar demais. Então, você tem F exponencial, da função temporal separada, mais o conjugado, e o G também, certo? o G, a função G temporal é um meio, né, o G de X exponencial de ωt conjugado. Se eu faço agora produto de FG, que é aquele produto que a gente quer calcular, esse símbolo aqui é valor médio, né, eu quero saber qual é o valor médio no tempo, certo? E, como a gente tem a oscilação bem definida, então, num período de oscilação, qual é o valor médio desse produto, né, o que a gente quer fazer? Primeiro, vou fazer esse FG, esse aqui vai dar um quarto, né, FG, certo? F conjugado, G conjugado e produtos cruzados, né, os cruzados são aqueles que cancelam a parte temporal, certo? Esse produto com esse cancelam a parte temporal, fica FG conjugado, mais F conjugado G, certo? É, esse aqui é um produto escalar, né, e daí tem uns termos que dependem do tempo, né, um quarto também, mais um quarto, você tem o quê, né, por exemplo, FG com a função exponencial complexa dupla, né, J2ωt, né, você pode botar aqui mais a outra que é o complexo conjugado se eu quisesse, né, certo? Ou seja, pode de forma mais simples, né, F vezes G, vou escalar, um quarto, FG conjugado, mais complexo conjugado, né, mais um quarto, FG, agora não tem conjugado aqui, né, nessas aqui, exponencial e essa função aqui varia com o tempo, né, mais o conjugado, certo? E agora eu quero fazer o valor médio desse produto, né, o valor médio disso aqui, é a média no período de oscilação, é 1 sobre o período integral num período de oscilação, ou seja, de um tempo t até um tempo t mais um período, né, desse produto, certo? Essa é a forma clássica de calcular a média de produtos, certo? Sobre o período, né. Observe também o seguinte, que período é o quê, né, inverso da frequência, frequência em ciclos por em hertz, e isso aqui é a frequência angular sobre 2π, né, isso aqui não é nada mais nada do que um ômega sobre 2π, uma integral num período do produto, certo? Então vamos calcular isso aí, bom, vamos calcular, bom, essas funções não dependem do tempo, né, isso aqui excluímos a parte exponencial complexa, então a integral vai ser simplesmente o período, né, vezes esse produto aqui, mais o complexo conjugado, né. Então esse termo aqui vai dar simplesmente o período, o comprimento do intervalo que é t, vezes isso aqui mais o complexo conjugado. A integral disso, por outro lado, isso aqui são funções seno e boceno, certo? Essas funções têm média zero, seno de 2⁄2t com seno de 2⁄2t. Então a integral num período completo vai ser zero, dessa parte aqui. Então essa parte, a parte oscilatória, média zero. E sobra só esse termo lá, então você fica então com a média f com g, simplesmente é o quê, né, 1⁄4t, é... Eu fiquei, é, é, t sobre t, né, vou descer o ômega aqui só pra gente ver essa questão aqui. Já ficou t sobre t, ficou 1, né. Então 1⁄4t de FG mais complexo conjugado ou, se você quiser, parte real de 1⁄2, né. Esse aqui é duas vezes, né, 1⁄2 de FG conjugado. A parte real de FG conjugado é ele mais ele conjugado, sub 2, dá 1⁄4, né. Então pode ser assim. Ou seja, a média de um produto entre grandezas é calculada como... Basta pegar a parte real de uma grandeza complexa que é definida por esse produto. Então a grandeza relevante aqui é essa grandeza, é, o meio do produto dos dois fasores, o primeiro normal e o segundo conjugado, sabe. Se você calcula esse produto aqui, então é, o quê que é a média das grandezas reais? É a parte real de essa grandeza. Então essa grandeza complexa tem o significado, sabe. Então a real dela dá o valor médio de qualquer coisa, né. Por exemplo, o que nós temos aqui, né. Essa é a grandeza importante, né. Certo? Dia conjugado, né. Ela tá aparecendo aqui. Então, por exemplo, né, o valor médio de FF, certo. Bom, F com F conjugado vai ser real, né. Então já dá isso aqui, direto, certo. Isso aqui sempre vai ser real, né. A parte real é ele mesmo, certo. Outra média importante, produto vetorial, né. Então a grandeza importante para calcular a média é o meio da grandeza do produto vetorial das grandezas complexas, né. Uma delas conjugadas, certo. Você podia fazer o contrário também. F conjugado de G, dado mesmo. A gente bota sempre a primeira, a normal, a segunda conjugada. Né. Dois grandes escalares. A grandeza relevante é o quê? O meio do Fasor G com o Fasor H. Observe a nuance aqui, né. Essa letra aqui não é a mesma dessa, né. Essa aqui é Fasor. Isso aqui é Temporal, sabe. Sempre falando isso para a gente não esquecer de... Às vezes há uma tendência de alunos, de outras pessoas, de colocar tempo em grandeza do Fasor E. Essa aqui não pode fazer isso. De jeito nenhum, né. Olha só. Esse aqui está dando um erro de tela que eu não sei porque ele está fazendo isso. Muito bem. É... 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 Então... A gente falou sobre esse tópico, né. Esse tópico aqui. Vamos agora falar e revisitar o teorema de ponte. Nós, no caso, consideramos o Magnin, certo? Nós terminamos lá com o teorema de ponte para um campo real, certo? Físico, né. É... Uma equação de balanço de energia, certo? Você vai ver agora como fica esse teorema, no caso... É... No regime Arnula, certo? É... Cadê? Vou voltar para lá. Lembrando, né. Só... É... Lembrando a vocês, né. E... E... É... É... O vetor de pointing, né. No caso para campos físicos, né. É, simpiremente produto de E... vetorial H... Tá. E... Na... Calculou-se, né. Anteriormente, que o fluxo desse vetor para dentro de uma superfície fechada Equivale à potência utilizada... utilizada para mover portadores de carga, e variação de energia aérea do magnético. A gente vai agora rever isso aí do ponto de vista agora para campos harmônicos. Lembrando que se S é dado por isso, o valor médio de S no tempo é simplesmente o quê? Parte real de um meio de E vetor escalar H invasor, conjugado, retos. Então você calcula essa grandeza, pega a parte real e determina o valor médio da potência eletromagnética. Isso é a densidade de potência, na verdade. Watts por centímetro quadrado, por metro quadrado. Então a grandeza complexa que a gente vai tentar determinar o que é, é essa grandeza aqui. A gente vai chamar o vetor de ponte complexo, essa grandeza reta, S, igual a um meio de E vetorial H. E vamos tentar fazer aquele balanço novamente. Vamos tentar ver o que é isso aqui, esse vetor complexo, qual o significado dele. Porque nós sabemos que pelo menos a parte real dele é a potência ativa. Então o que a gente precisa fazer, no fundo, é calcular esse produto vetorial. E o que a gente quer fazer, mais uma vez, a gente quer pegar uma região fechada. limitada por uma superfície sigma. O elemento de área para fora da superfície, a gente vai chamar de D sigma. Está mudando um pouquinho a letra em relação ao elétron magnético, né? Porque antes, para não começar a confundir S com Ds, que a gente usava antes, sabe? Esse volume aqui é V. Existe um carbono magnético no espaço e a gente quer saber, bom, qual é o fluxo desse vetor, né? Porque esse vetor é medido em um ósseo por metro quadrado, densidade e fluxo de potência, né? Qual é o fluxo para dentro do volume? É o que acontece, né? Então a gente quer saber essa quantidade aqui, né? Inicialmente divergente desse vetor, né? Que é um meio do divergente de E, vetor de H, conjugado. Então vamos tentar calcular isso aí, certo? Vamos olhar só para essa quantidade aqui. Por que eu quero fazer isso? Só para vocês lembrarem, né? Eu calculo isso por quê? Porque daí eu integro no volume, né? Sabendo o divergente, eu vou saber algumas coisas. Eu integro isso por volume, meio da integral divergente, né? De E, vetor de H, conjugado. Eu vejo o que é o segundo membro. A gente vai ver com calma. Mas essa integral aqui, tá certo? Aquele dever, né? Se eu integrar no volume, né? Daí pelo teorema de Gauss, isso me dá o fluxo para fora, né? Dá a integral do fluxo para fora da região, certo? Se eu souber para fora, eu sei para dentro, né? Então, a gente vai ter a nossa compreensão, certo? E a gente tenta balancear. Bom, isso aqui vai dar o quê destrinchando isso aqui? Então, no fundo, eu quero saber quem é o divergente disso aqui. E a gente tentar relacionar agora que a gente já fez isso antes, no caso temporal, certo? Então, vamos calcular de divergente de E, vetorial H, conjugado. Isso aqui tem uma identidade vetorial, certo? Antes, quando a gente fez isso no caso do eletromagnetismo, isso aqui não tinha conjugado, era 5 reais, agora a gente tem que tomar cuidado para o problema de consideração. Tem uma identidade vetorial, uma expansão disso aqui, que é H conjugado, produto escalar com rotacional de E, menos o primeiro rotacional de segundo, é escalar rotacional de H conjugado, certo? Observe, eu não estou no vácuo, estou sendo mais geral ainda, tá? Não vou botar D igual a Y0N, nem B igual a Y0N, agora a gente vai botar o caso mais geral. Não vai usar relação constitutiva nenhuma, tá certo? Vai botar a forma original desse balanço aqui. Então, dá para ver assim, né? Tranquilo. Então, nós temos aí, rotacional de E pelas equações de Maxwell, é a lei de Fá, desculpa, é a lei de Fá, né? Menos J Ômega B, né? Acho que me arrume. O torcional de H é quem? J conjugado, o torcional de H é igual a J, o torcional de H é conjugado, isso aqui é real, o conjugado é aquela equação, J conjugado. Originalmente é mais J Ômega D, vai ser menos J Ômega D conjugado. E aí nós ficamos assim. Isso aqui vai dar, ou seja, botando agora, a gente divergente de S, que é 1 meio, né? Já estou falando direto aqui. Isso aqui já tem, tá certo? Vai ter um termo, né? menos é J sobre 2, né? Vou ficar aqui, menos 1 meio, que é escalar J conjugado, né? Vai ficar aí também, mais J Ômega D, sobre 2, vou botar aqui, tá? Então vai ter um termo aqui, né? Esse menos com esse não mais, né? J Ômega D sobre 2, vai ficar E D conjugado. E daí você tem, qual é o outro? H conjugado B, né? Menos, estou com menos aqui. HB conjugado, aliás, desculpa, BH conjugado, né? BH conjugado, certo? Tá bom? Então eu boto esse menos pra lá, né? A gente quer o menos divergente, tem que saber pra dentro, né? A energia que entra vai ser usada pra quê? Essa é a pergunta. Então, menos dividido de S, é igual a uma grandeza aí, que não tem sinal. Tá? E aparece J Ômega D sobre 2, aliás, vai ficar A menos, né? Menos J Ômega D sobre 2. A gente vai depois ver com calma porque que tem esses sinais. isso tem um significado físico, a gente vai entender muito claramente, certo? Então, não fique preocupado, porque tem sinal negativo na frente de um, eu não posso ir na frente de outro, a gente vai ver com que depois, certo? Então, é... vai ficar E D conjugado. Menos BH conjugado, né? Só antes da gente continuar, tá? Se fosse, se ensinou aí de fase orial, todas essas grandezas seriam grandezas que dependeriam das coordenadas e do tempo, esse 1 meio não existiria, certo? E aqui seria o S tradicional, o S do tempo real. Isso aqui seria E J, grandeza do tempo, seria o E redondo, né? Poder escalar com o J redondo, né? Seria tudo isso, certo? Aqui não tinha conjugado, porque campo físico não tem, são campos reais, certo? Então, a modificação só são aparecimentos esses conjugados agora, né? E esses fatores aí que aparecem, certo? Bom, é... Então, muito bem. A densidade de energia elétrica que foi definida lá, né? No caso... Tem que fazer uma letrinha meia... Tem que distinguir, né? A densidade de energia... W é minúsculo, né? No tempo... É 1 meio... E é... Escalar... D. Certo? O valor médio dessa quantidade... É o quê? É... 1 meio... 1 meio... Né? É... É... De... O valor médio dessa quantidade aqui é o meio, né? Da parte real, certo? Tá certo? Tá assim... Meio da parte real... D com meio... É... D conjugado. Tá? É... Então, se eu defino uma grandeza complexa... Chamada W reto e R, certo? É muito difícil perceber a diferença dessa letra, né? Essa letra é redonda... Essa aqui é reta... Por definição, né? É... É... Um quarto, né? Certo? É... Então, essa energia... É... A média da energia no tempo... Botar essa redondinha assim... Tá certo? Não é um homem... Isso é um W, né? É a parte real... De W é... Certo? Que é a energia complexa... Digamos assim... Porque complexa... A gente vê porque... Certo? É... É... Então, observe, né? 4W é... É... D conjugado... Tá certo? Isso aqui é... 4W... É... Essa energia agora sendo... A densidade... A energia complexa elétrica... Similarmente, né? O WM, né? O valor médio é... 1 meio... Da parte real... De... 1 meio... De... B... Desculpa... B... Escalar... H... Conjugado, né? Ele define também, então... A energia magnética... A densidade... De energia magnética... Complexa... Como sendo... 1 meio... Desculpa... 1 quarto... De... B... H... Conjugado... Certo? Tá? De forma que... O meu WM é o quê? É... Parte real disso aqui, ó... O WM complexo, certo? Ok? Então, só recapitulando... O que nós temos aqui? 4WE menos 4WM... Densidade, tá? Né? Então, nós temos aí... É... Essa... 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 Equação de balanços agora no regime harmônico, né? Né? Então, nós temos aí... É... É... Menos divergente... Menos divergente... É... Menos divergente... Se eu pegar a parte real disso, o que que eu tenho? Valor médio, né? Do produto escalar de E com J... Que a gente sabe que isso é... Potência ativa, né? No meio condutor... É a potência dissipada no condutor, por exemplo, né? Então, a finta... Bom... A grandeza relevante é o meio de E com J conjugado, certo? Por isso que aparece o meio aqui, né? Então, fica... Menos J... 2 Ômega... Aí ficou... É... Por quê? 4 sobre 2, né? Daí ficou... WE... Menos... Densidade de energia elétrica complexa... Menos... WM... Certo? E se eu faço agora o fluxo pra dentro da superfície, né? O fluxo do vetor de ponte... Isso vai me corresponder, né? Isso aqui é o vetor de ponte complexo, né? A parte real vai ter um significado, a parte real vai ter outro. Isso aqui vai dar integral de volume... Dessa quantidade... Eu vou deixar assim mesmo, certo? Tá... Meio... Volume limitado por sigma... Dessa quantidade... Menos J... 2 Ômega... A integral da densidade de energia elétrica... Menos a integral da densidade de energia magnética... Ou seja, isso aqui vai dar... W maiúsculo E... Menos W maiúsculo M... Menos W maiúsculo M... Se isso aqui é a densidade de volumétrico de energia... Isso aqui é a densidade de energia complexa... Desculpa, isso é a energia complexa... Integral de volume, né? Dv... Dv... W minúsculo... É, né? E o Wm, por sua vez, é a integral da densidade, certo? Dv... Wm... Dv... Então, esse é o ecossistema de balas de energia, né? No caso temporal... Nós tínhamos uma soma lá, tá? Dv... Não tem outras diferenças também, eu acho. Dv... 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 Essa integral é a primeira... No meio de... Dv... 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 Isso aqui é só isso, está calculada a ordem integral, certo? Lembre-se, se eu pegasse a parte real disso, quer dizer que eu estou com o valor médio desse produto aí, que tem um significado físico que a gente já definiu em elatomático de 1, que é a energia que o campo elétrico fornece para os portadores de carga. Então, a energia é para os portadores colidem, por exemplo, os átomos do cristal do material e aquecem, né? Isso tem dissipação, certo? Mas isso pode ser complexo, né? Agora, certo? Pode não ser totalmente real, dependendo da natureza do material, né? Não sabe direito, certo? Agora, o que que quer dizer uma coisa não ser o regime fazorial não ser puramente real? Um produto não dá problema nenhum, basta que você tenha uma senoide e a outra deslocada um pouquinho de nada, certo? Quer dizer isso, as coisas estão defadadas, não estão em fase, né? Daí tem o batimento, certo? Esse batimento faz com que parte da energia tenha média zero, a outra parte não tenha, né? Então, essa é a ideia, certo? A gente usa os números para especificar a matemática, né? Veja... Então, a gente, você já ouviu falar muito em potência ativa e reativa, né? Potência ativa é aquela que é efetivamente utilizada para alguma coisa, certo? Para esquentar o material, para mover algum componente do sistema, assim por diante. A reativa é aquela que fica sem ser utilizada para nada, certo? Então, por exemplo, se você olhasse para essa equação aqui, se, por exemplo, fosse puramente real, certo? Né? Se eu calculasse a parte real disso aqui, isso aqui é a potência, né? Complexa, né? A parte real seria a potência real, né? Poder dizer que realmente utilizada, certo? Isso aqui seria a parte que move, digamos, o sistema. Move o exportador de carga e transfere energia e causa trabalho. Essa parte aqui, se isso aqui for puramente real, a parte real disso aqui dá zero. Apesar de haver energia oscilando, mas essa energia não é utilizada para nada. Só está lá sendo armazenada, certo? É que nem você ter um reservatório de água, você joga água, sai água, né? Você joga numa certa vazão, sai numa outra vazão, fica uma parte parada. Essa parte parada não está sendo utilizada para nada. Está fluindo aqui, mas o que está saindo aqui é o que está entrando lá em cima. E uma parte fica parada, sem ser utilizada para nada, certo? Então, essa parte parada é que se chama de energia reativa, né? Por exemplo, você tem uma antena, certo? E você tenta emitir radiação de uma antena. Você gostaria que toda a energia que você coloca fosse emitida. Mas parte daquela energia fica ali em torno da antena parada, sem fazer nada, certo? Sem se transmitir, fica só ali oscilando. E essa é a energia que está nesse segundo termo aqui, certo? Se ele fosse puramente imaginável, né? Por que esse dois ômega aqui? Porque é um produto de grandezas. Se cada grandeza varia com um ômega t, o produto de uma grandeza, por exemplo, por sinal quadrado de ômega t é um mais por sinal de dois ômega t, certo? Então, um produto de grandeza, cada um varia com um ômega t, o produto varia com dois ômega t. Então, por isso que tem um fator de dois ômega t aqui. Porque isso aqui é a taxa de energia, né? Energia por unidade de tempo. A que taxa? É uma frequência dupla, certo? Dois ômega t. Porque isso aqui é potência, certo? É watts. Quer dizer, isso aqui não. Isso aqui, né? Quando integrado em uma área, dá potência. É potência por unidade de área, vezes área, dá potência. Então, isso aqui é energia por unidade de tempo, certo? A taxa é porque essa potência flui. Ou seja, que flui não, que ela é trocada. Qual é a taxa? A frequência é dois ômega, que é produto. Então, a energia reativa sempre está na frequência dupla do campo, né? No circuito, né? A tensão está na frequência ômega, a potência reativa está na frequência de dois ômega. Ok? A gente vai deixar isso aqui, a gente só fez deduzir isso aqui, fazer alguns comentários, mas a gente vai aprofundar mais quando chegar e começar a falar em meio material, a gente vai ver o que quer dizer essas coisas com mais precisão. A gente vai poder entender melhor, certo? O teorema de ponte em forma integral seria isso aqui, e em forma, digamos, diferencial seria ponto a ponto seria isso aqui, né? Certo? Outra coisa, suponha que a energia elétrica complexa seja igual à energia magnética complexa. Então, essa parte imaginária aqui é zero, certo? Ok, né? Deixa eu ver que alguma situação já acontece, certo? É, porque você não tem energia que está lá parada, sem poder de nada, né? Tá bom, certo? Muito bem, vamos agora ver aí a onda plana no regime harmônico, a gente falou em onda plana sem dizer qual era a forma da solução, então onda plana agora no nosso regime harmônico. Bom, qual foi a equação da onda que nós derivamos? Eu posso pegar as equações de Marcos a todinha, colocar no regime harmônico e manipular de novo, mas a gente vai fazer aquela nossa regra, nós chegamos na equação da onda para todos os campos, laplaceando de qualquer campo ou de qualquer componente, vou chamar essa componente de Psi redondo, menos 1 sobre C2, D2 Psi, Dt2, em que Psi é qualquer componente de E o H. Então, lembrando, Psi é a parte real do regime harmônico do Psi redondo, certo? Exponencial de J do ômega t. A nossa regra de passar disso aqui para o regime harmônico é, o tempo vai sair da equação, certo? Quais são as coisas que a gente tem que fazer? A gente pega o Psi redondo, usa no seu lugar o Psi só de X, que é a função de 3 variáveis, no regime harmônico é essa a situação, e D, Dt, vira quem? Sai e entra J1, é isso que ele vai fazer. A gente vai transformar essa equação da onda no regime temporal, usando agora, isso requer eu sair e ir para as equações máximas e fazer toda aquela manipulação e mexer de novo e chegar nesse que eu vou fazer, mas eu vou fazer de forma, um atalho, né? Então, no regime harmônico isso aqui se transforma em laplaceando de quem? Do Psi reto, certo? Agora é a função só de X, né? Menos, 1 sobre C2, J ômega ao quadrado, Psi reto, 4 igual a 0, tá? Essa é a nova equação. Observe, não tem mais derivada no tempo, né? Psi reto é, lembrando, é a função só de 3 coordenadas, X. Só tem agora a equação diferencial que são 3 derivadas, segundas, certo? Bom, J ômega ao quadrado dá menos ao quadrado e ainda mais, vai ficar ômega 2 sobre C2. Estamos no vago ainda, né? Então a equação agora vira laplaceando de Psi mais ômega 2 sobre C2 Psi, igual a 0, né? E essa equação, ou seja, gera o que, né? Como consequência, pros campos seria laplaceando de E mais ômega 2 sobre C2 E igual a 0, recompondo todas as equações, né? Em cartesianas, certo? A gente tá falando em cartesianas, né? Mesma coisa pra H, mesma equação, certo? Essa é a equação que a gente tem. Vamos chamar esse parâmetro aqui ao quadrado da razão ao meio sobre C e chamar de K0. Então, com essa definição, isso aqui é um K0 ao quadrado, né? Então é a equação da onda pra cada componente voltando agora, ela vai passando de Psi mais K0 ao quadrado, Psi, K0. Bom, K0 tem dimensão de quê, né? Só olhar pra aqui, certo? A dimensão de Nabla. Nabla tem dimensão de 1 sobre comprimento. Então a dimensão de K0 é, o sistema SI é 1 sobre metro, metro a menos 1, né? K0 é frequência angular sobre velocidade da luz no vácuo. Zero por quê? Porque eu tô falando do vácuo. Então, em um meio material, esse K vai ter outra inspeção, vai ter outra coisa que eu não sei aqui. Mas no vácuo, essa é a inspeção que nós temos. Vamos explorar um pouquinho mais esse K0. Esse parâmetro aqui é o que a gente chama de número de onda no vácuo, certo? Ou também a frequência angular espacial. No vácuo, né? Especificamente no vácuo. A frequência angular espacial, por quê que é isso, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas ele tem dimensão de, na realidade, radiano por metro, né? Se a gente ver isso aqui é tempo a menos 1, isso aqui é comprimento sobre tempo, né? Cancela, né? Fica 1 sobre comprimento, certo? Ok? Bom, então, depois a gente vê o significado mais detalhado desse parâmetro, né? Número de onda, né? Ou frequência angular espacial. Por isso que é bom distinguir, né? Frequência angular temporal, que é ômega, frequência angular espacial. Eles são relacionados entre si. A constante de proporcionalidade é 1 sobre c, certo? Né? Posso ainda distinitar mais um pouquinho, né? K0, né? Ômega sobre c. C é a velocidade da dor no vácuo. É 1 sobre a raiz de µ0, y0. Isso aqui é ômega raiz de µ0, y0. Também é uma outra expressão alternativa, certo? Fica 0. Fica 0. Ok? Vamos resolver, então, a equação... Essa equação aqui é chamada... Não é chamada equação da onda. A equação da onda é aquela que tem derivado segundo tempo, né? Essa aqui é chamada equação de Helmholtz. Aquele mesmo do teorema de Helmholtz, né? Se a equação é dele, eu não sei. Talvez seja, certo? Provavelmente ele tenha derivado dessa equação, né? Então... Nós temos aí essa equação. Então, vamos adiante. Vamos agora resolver... Não sei se eu resolver a equação de Helmholtz. Está encontrando, lembrando, né? Cartesianas. E a equação de Helmholtz agora é... Nossa grandeza é essa aqui. A função psi é a função de três variáveis. E, como sempre, eu vou procurar os modos normais do sistema, certo? Modos normais são aqueles em que qualquer outro tipo de distribuição de campo pode ser decomposta nesse modo normais. Modos normais são aqueles que têm características muito específicas, certo? São, digamos, as autofunções do sistema, né? Então, eu quero saber... Os modos normais são aqueles em que... Ou seja, eu vou procurar situações em que isso é separável, como eu fiz lá no caso do Otomaguin, né? Um produto de três funções. Só as funções muito específicas têm essa propriedade. Em geral, em qualquer sistema que você for estudar, em qualquer equação diferencial, você sempre procura para funções que são separáveis. Quando você acha a solução para essas funções, você, no fundo, achou um modo normal do sistema, certo? Se você for ver, né? Em qualquer sistema é assim, certo? Decomposição em série Fourier, né? Cada componente é um modo normal do sistema, certo? Em duas variáveis... Qual é a situação em que a função produz duas funções em duas variáveis? É o modo normal do sistema, né? É aquela função que se reproduz, cujo operador aplicado nela reproduz ela, certo? Então, a gente quer ver esse tipo de coisa, né? Então, vamos tentar fazer isso. E se, mais uma vez, lambda 2 é a soma das derivadas segundas... O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente já fez antes, né? Aplica isso aqui nessas funções. Você vai ter sempre derivada de uma vez a outra. Isso aqui vai dar isso aqui, né? GHD2FDX2, mais FHD2GDY2, mais FGD2HDZ2, menos K0 ao quadrado FGHV0, tá? E fazemos aquela mesma, enfim, se divide por FGH, né? Nós fizemos lá no caso da equação de uma classe. E a gente fica com aquela história de termos que só depende de uma variável, né? Isso é muito parecido com o que a gente fez antes, né? Só que agora tem três variáveis. E agora tem mais um termo que a gente não tinha. Antes isso aqui não existia, né? E aqui a gente bota igual lá, K0 ao quadrado. Isso aqui na realidade é mais, né, pessoal? Esqueci aqui, já. A opção é mais, né? Isso aqui é menos K0 ao quadrado. Sabe? K0 ao quadrado é um número real, né? Isso aqui é um número negativo mesmo, de verdade. Tem no meu comparecimento aqui. Mais uma vez, né? A gente pode fazer aqueles artifícios. Pega uma parte aqui, passa para o segundo membro, daí fica função de XY e função de Z. Então, cada lado é uma constante. E eu prosseguo com esse raciocínio e separo mais um termo. Daí eu concluo que cada termo é uma constante. Para isso aqui bater, eu vou chamar essas constantes de constante negativa. A gente vai ver depois as consequências. Mas a gente vai fazer uma escolha bem específica, né? Chamar isso aqui de menos KX ao quadrado. Uma constante. K ao quadrado, né? Porque a derivada é a segunda, né? Menos KY ao quadrado. Menos KZ ao quadrado, né? Então nós temos aqui a primeira relação. Essas três equações diferenciais. E satisfazendo essas constantes. Satisfazendo essa relação, né? Soma dos quadrados. É igual a KZ ao quadrado, certo? E ficamos aí com equações diferenciais muito semelhantes, certo? Por exemplo, vamos olhar só para uma delas, né? D2L. X2. Se você olhar aí o sinal, né? Igual a menos KX ao quadrado vezes F. Ou seja, mais. F é uma função só de X. Solução disso para F. São funções do tipo o quê, né? Seno e cosseno. Isso aqui é mais, né? Isso aqui é assumido real, certo? Seno ou cosseno. Mesma coisa para outras funções. Todas as funções têm a mesma função diferencial, né? Ou, se você quiser, exponencial de mais ou menos J, K, X, X. Dela mesma, né? Posso fazer uma escolha específica, tá certo? Posso escolher um termo só desse. A gente vai ver que basta escolher uma dessas possibilidades e qualquer outra solução vai ser obtida dessa possibilidade. Vamos, por exemplo, escolher para F algo do tipo, né? Se chama F, né? Uma constante, não posso dizer, deixa a constante do lado. Menos J, K, X, X. É uma das soluções, né? Pegar uma solução só, tá? Vou escolher para G. G também, né? Mesmo tipo de coisa, só que é Menos J, o que? K, Y, Y. E H, o que? Menos J, K, Z, Z. Então, os modos normais da nossa equação diferencial são produtos de funções harmônicas, funções periódicas, né? Então, a nossa função Psi, certo? Vai ser algo do tipo, uma constante, né? Exponencial de menos J, o que? A, X, X, mais K, Y, Y, mais K, Z, Z. Podia ter escolhido outras opções aí, certo? Outras possibilidades, né? Observe que eu posso, inclusive, combinar algumas dessas grandezas sendo complexas, imaginárias e outras não, desde que a soma dê certo. Ele não vai falar isso agora. Isso vai aparecer em algum momento, a gente vai ver que isso também pode acontecer. Por enquanto, todos os K reais, né? Nossa solução dessa forma aí, certo? Bom, então essa é a solução final, né? Lembrando, né? Isso aqui é uma constante, a dependência com as coordenadas está aqui. Essa é a solução para cada componente de qualquer campo, certo? Ok? Antes de prosseguir, vou falar agora sobre isso, a gente vai conseguir, né? A onda plana uniforme, né? Na verdade, está olhando para ela já. Vamos tentar... introduzir certos parâmetros, né? Lembre-se que a soma dos quadrados dessas constantes tem que ser igual ao número de onda ao quadrado, né? Certo? Mais uma vez, nosso famoso vetor posição volta a aparecer. determina a localização de um ponto de espaço, onde você observa ou mede a amplitude do campo. E vamos definir um vetor complexo, um vetor, desculpe, um vetor K, né? Cujas componentes são Kx, Ky, Kz. Né? Então, com essa definição, primeiro, né? Quem é módulo de K, né? Bom, módulo de K é quem produz caladeiro com ele mesmo, soma dos quadrados, raio de quadrado, o que vai dar? Número de onda no ar. Esse vetor é chamado vetor de onda. Extremamente importante, né? A gente saber determinar todas as propriedades de uma onda eletromagnética. Essa é uma probabilidade intrínseca de um campo eletromagnético, chamado vetor de onda, certo? Sabendo direções e sentindo, você no fundo vai saber para onde a onda está indo, certo? Esse vetor, né? Esse vetor também pode ser escrito, né? Dessa forma aqui, ó. Módulo, vezes um vetor unitário, U, certo? Né? Posso escrever tudo também. Mas, bom, introduzindo essas duas grandezas, nós temos aqui, simplesmente, quem? K, escalar, X. Então, uma componente do campo tem essa forma, né? Qual a solução para o campo elétrico? Bom, se cada componente tem esse comportamento aqui, né? Eu posso escrever o campo elétrico, né? Como sendo algo assim, né? Componente X chamar de A, né? Vezes esse fator, Vezes AX, né? Componente Y chamar de B a Y, Vezes esse fator aqui, ó. É o mesmo para todas as componentes, né? A solução é a mesma em qualquer componente. Então, isso aqui vai ser A a X, mais B a Y, mais C a Z, exponencial de menos J, K, escalar, X, tá? Isso é um determinado tipo de solução, né? E esse vetor aqui, simplesmente é um vetor constante, campo elétrico constante, é zero. Amplitude do campo, tá? Então, assim, nós mostramos aqui, a solução da equação de Hamilton para um campo elétrico tem uma forma geral, E igual a E zero, menos J, K, escalar, X. Para eu caracterizar um campo harmônico, né? Um harmônico, né? Um harmônico, né? Um harmônico é aquela coisa que é impossível de existir, né? É uma idealização, né? Aquela onda de senoide que existe em todo o espaço, né? Ou então aquela senoide que existe em todo o tempo, né? A gente usa esses modos normais para juntar e sintetizar sinais, né? Junta essas combinações desses modos para fazer a mesma coisa aqui, só que agora no espaço, certo? Então nós temos... Quais são os parâmetros que caracterizam esse modo normal, esse campo elétrico aqui? A amplitude, que é um vetor, né? E o parâmetro K, que é o vetor de onda. O modo dele é conhecido, né? Certo? Bom, vamos interpretar aqui qual o significado dessa quantidade aqui, né? Vamos calcular o campo físico, certo? O campo físico é o quê? A parte real, né? Dessa quantidade é zero, exponencial de menos j, daí tem o jωt que vai aparecer, vou colocar já em evidência. Kscala x, menos ωt, que é jωt que tá aqui, certo? Admitamos, por um momento, que o zero seja real. Então, para E0 real, o campo elétrico físico, é aquele que você mediria no tempo, seria esse E0, parte real dessa função que é o seno Kx menos ωt. Ou seja, fixando o tempo. O campo elétrico varia no espaço senoidalmente, de alguma forma, dependendo de onde você observa, certo? Fixando uma coordenada, você que vira uma fase fixa, variando o tempo com a frequência ao momento. Por exemplo, suponho que meu vetor de onda esteja nessa direção, certo? X pode estar em qualquer direção, eu observo o efeito na direção de X, suponho que eu pego o vetor X, bote ao longo de K, certo? Ou linear com K. Então, fica fácil, né? K escalar X é simplesmente... O módulo de K, que é K0, vezes a coordenada que eu vou aumentando linearmente no módulo de K, K0X. Então, quem é o campo elétrico? K0, o seno de K0X menos ωt, certo? Ora, vamos fazer T igual a zero aqui, só para a gente entender, né? Ou T fixo, qualquer que seja ele. A periodicidade no espaço dessa função é qual? Bom, é por isso que aparece, né? O coeficiente de T é quem? Frequência angular temporal. O coeficiente da coordenada é quem? Frequência angular espacial. Isso aqui se reproduz a cada 2π, né? K0, ΔX, né? Igual a 2π. Então, para isso acontecer, eu vou chamar isso aqui do comprimento de onda, certo? Você vai observar, isso aqui é uma função senoidal, né? No espaço. Certo? Então, depois de um comprimento de onda... Comprimento porque é no espaço, comprimento mesmo, né? Eu vou chamar isso aqui, esse ΔX que ele está falando aqui, chamar ele de λ no vácuo. Ele está falando do vácuo ainda, né? Quando isso aqui for igual a λ0, isso aqui dá 2π. Então, λ0 é 2π sobre K0, certo? K0 é 2π sobre λ0. 2π sobre λ0. Ou seja... Analogia... Alguém quer entrar aí? É mesmo, né? Deixa eu fechar. Tchau. 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 Obrigado. 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 fleet e onda de onda. Tenho deutlichado ondas de onda. Testarando ondas de onda e onda de onda. Tge o acordo é oetry e onda de onda de onda de onda situação. when itanga orrucna de onda de onda de onda de onda de onda com cada ciclo por um ita de onda de onda değorae. Aqui é quantos ciclo por um ita de onda por segundo, que é quantos ciclo por m. isso se as mencionam notas de onda. mas na realidade essa que é a angular. a freqüência espacial Essa aqui é a frequência angular espacial A espacial, se você Fizer a analogia Com o caso temporal Nós teríamos K0 igual a 2π Frequência espacial Vou chamar aqui de Ni0 Cuidado para não confundir Com o pessoal de física Eles usam Ni No lugar de F Mesma coisa Isso aqui é como se fosse isso, só que é no espaço E o outro é no tempo Então se você olhar a frequência espacial Em ciclos por metro Que é ciclos por segundo Ciclos por metro Se você for botar aqui, 2π Vai dar 1 sobre o meio de onda Estou botando 0 porque essa frequência Pode mudar se for em um meio diferente O 0 é por causa disso O 1 dá 0 com o meio de onda no vácuo Então é importante a gente observar Algumas relações importantes aqui A gente vai Depois obter a forma final dos campos Mas a gente está olhando assim Na direção Deixa eu ver onde é que está aqui Está mais embaixo Depois a gente fala Mas eu só quero mostrar aqui Essa relação Vamos botar aqui K0 Vamos botar de volta aqui a relação Originalmente isso aqui foi Ômega sobre a velocidade da luz Que é 2πf sobre c E a gente falou também agora Que K0 é 2π sobre λ no vácuo Então tem uma relação aqui Entre frequência temporal E comprimento de onda espacial Que é a relação a essa É f igual a c sobre λ Quer dizer isso Quanto menor o comprimento de onda Maior a frequência Certo Com o comprimento de onda as grandes Frequência é baixa Certo Se você for para o circuito de DC λ igual a infinito A frequência vai para zero Certo O circuito de DC A onda associada A um circuito praticamente de DC É a onda de comprimento de onda Gigantesco A onda associada à linha de transmissão Tem quilômetros de comprimento de onda Talvez mil metros Não sei Mais ou menos Tem que calcular A gente pode calcular aqui agora Certo Vamos botar aqui F igual a 60 Hz C igual a 3 vezes 10 oitava metros Qual a comprimento de onda de uma frequência de 60 Hz Que é a frequência que a gente usa aqui λ igual a 3 vezes 10 oitava sobre 60 6 vezes 10 Que dá 1 meio Certo De 10 a 7 Tá 10 a 6 5 vezes 10 a 6 Né Metros Tá certo isso aí pessoal 5 mil quilômetros Né 5 mil quilômetros Então com a medioma É daqui pra Né Tá certo Deixa eu ver 3 vezes 10 oitava sobre 6 10 a 7 É tá certo 5 mil quilômetros Né Então existe efeito Né Se você está Se você estiver a 2.500 quilômetros O máximo aqui Não por exemplo Se você estiver a 1.150 quilômetros Né O máximo pode ser um zero Em outro lugar Né O máximo é um zero lá Certo Né É Só pra gente ter ideia Né Se você for Isso aqui é A frequência De transmissão Né De energia Se você for pra Região do Lasers Infravermelho Né Infravermelho A gente trabalha aqui Por exemplo Com um lambda Igual a 1 micron Certo Né Qual é a frequência Né Frequência temporal A situação Varia no tempo 3 vezes 10 Oitava Sobre lambda Né Que é 10 Menos 6 metros Né Que dá 3 Vezes 10 A 14 Que dá 300 10 vezes 10 vezes 12 Que é 300 Terahertz Isso aí Se você for Se você diminuir A metade De combina de onda Você vê Certo Aqui você não vê ainda Infravermelho Se você for pra 500 0.5 micron Você vê Né Se você for pra 600 Terahertz Certo Microondas Né 10 Gigahertz Certo Frequência microondas Qual é a combina de onda Né Vamos ver aqui Lambda igual a C 3 vezes 10 Oitava Giga 10 a 9 Que será 10 a décima 3 vezes 10 a oitava Né Sobre 10 a décima Dá 3 vezes 10 A menos 2 Metros Né Então você tem aí 3 centímetros Se você olhar O guia de onda A dimensão lateral Dele é dessa ordem O guia de onda Parece a frequência Delegar As estruturas Que tem Dimensões Transversais Da ordem De alguns centímetros Que é exatamente Perto De combina de onda Então pra ver Isso está relacionado O tamanho das estruturas Tem a ver Com o combina de onda Se você for Pra Terahertz O tamanho do guia de onda Tem que ser Menor do que 1 milímetro Certo E o pessoal fabrica coisas É Pra você fazer Certas estruturas Com certas propriedades Automagnéticas Né Você faz uma cavidade De um Guia metálico Né Que isso aqui É da ordem Do corpo meliônico Então imagina Se você for pra 1 Terahertz Né Que é modificar Isso aqui por 100 Certo Tem que diminuir Esse tamanho Mais ou menos de 100 Né Ponto 3 Já dá 3 milímetros Né É 0,3 milímetros Isso aqui Certo E a técnica De fabricação De coisas assim Já começa a ficar Mais sofisticada Existe a forma De fabricar Essas estruturas Retinhas Certo Com certo Com o movimento E quando começa a ficar Muito pequeno Daí não tem mais Estrutura metálica Não se usa mais É vidro Né Vidro E os guia de onda Se você olhar A fibra ótica Né A fibra ótica Ela tem isso aqui Núcleo Da ordem de Alguns microns 3 microns Certo Porque o comedião Da ordem de 1,5 microns Então o tamanho Das coisas Tem a ver Com o comedião Que você está Trabalhando Certo Então se você Vê um guia de onda Um guia de onda De sei lá De megahertz Tem algum De 100 megahertz De 1 gigahertz Então o tamanho É desse tamanho É raro O retângulo Que você vê É grande Já começa assim Dez centímetros De diversão Então se tem Essa Então é importante Ver isso aí Ele está falando Nessas coisas Ele está falando Ondas no espaço livre Mas tem ondas Confinadas Em guia de onda Que ele vai falar também E ele vai ver Que os tamanhos Tem a ver Com o comedião Certo O tamanho das coisas Né Então é por isso Que você tem Um circuito físico Né De certo tamanho Se a sua frequência É tal Que o tamanho Comedião Começa a ser Dessa ordem Ou um pouco Maior Certo Você vai ter Efeito Já de radiação Efeito De mudança De comportamento Se sair daqui Para cá Certo Então Por isso que é Importante saber Isso aí Então voltando Nossa história Né Então Olhando direito Essa relação A relação Que a gente está Procurando É essa aqui Frequência temporal É inverso De conveniosa Espacial O que? Isso aí Deixa eu olhar Aqui Uma animaçãozinha Onde é que ela está Aqui? Deixa eu abrir O que é que a gente faz O que está Uma coisa bem simples Só para a gente Ficar fixos O sistema Deixa eu ver 3.1 Espera aí Não é aqui Não Desculpa Deixa eu botar aqui Tá meio 3.1 Nossa 5 Né Acho que está aqui Essa bichinha aqui Nós temos aí Duas senoides Uma de A gente está olhando No espaço Digamos que a gente Está olhando Essas senoides Isso aqui É coordenado Espacial Tá certo? Né A senoide verde Tem comprimento De onda Maior Do que a senoide Vermelho Então se você Faz esse sistema Se propagar No espaço Você vai ter isso aí Né Quem tem maior Frequência Temporal A vermelha Né Certo? Ou seja De menor comprimento De onda Tem maior Frequência Espacial É esse mesmo Por causa disso Né Você vai ter essa senoide Desmover no espaço Você fixa no tempo Você vê A ocitação mais rápida Do que na outra Então faz Perfeito sentido Lá Né Então olha também Para essa onda Aqui Né Fixado o tempo Foi o que a gente Fez ali Você tira uma foto Né Eu fechei Deixa eu abrir De novo Por exemplo Eu Faço Faço o tempo Andado Certo? Solto Paro Tirei uma foto Então no espaço Tem uma senoide E Daí eu faço o tempo Evoluir A senoide Então o que estava Aqui Vem parar aqui Agora Certo? Então essa senoide Está fixa É como se fosse Uma senoide fixa Se movendo no espaço Se você observa O efeito Está parado Em determinado ponto Você mede Uma oscilação Do tempo Do campo Certo? O campo oscila No tempo Mas se você está Na cristã da onda Você não vê nada Acontecer A sua fase É constante Certo? Então é Aquela questão Que a gente falou Na frente de onda Vai Se mexendo Né Sem Você não percebe Mudança Na amplitude do campo Porque você está No mesmo lugar O tempo todo Relativamente a onda Mas se você para Você vê Uma oscilação No tempo Acontecendo Então no fundo A onda Em si É o que? Se for uma onda Harmônica É um acenoide Imagina uma barra Acenoidal Certo? Fixa de ferro Né Pega essa barra E solta Certo? E joga Como se fosse uma lança Você vê aquela acenoide Passando o espaço É isso Se você parar De ficar observando O que está acontecendo Você vê isso Mas se você for junto Você não vê nada Acontecer Você vê uma acenoide Rígida Né Certo? É Muito bem Então Essas são as propriedades Básicas Mas vamos obter os campos Ele tem a expressão Para o campo elétrico Voltando agora No nosso campo O campo elétrico Tem essa solução Bem agora caracterizada Então Sabendo Esse aspecto Do campo Ele sabe que O campo real Tem aquela forma A senoidal Que tem esse comportamento Que eu acabei de falar Bom E a pergunta Quem é o campo magnético Né Da onda Porque lembre-se No vácuo Basta o E E o H Porque o D e o B Já não precisam Isso é uma réplica Só falta o H Para terminar o problema E com o H Eu tenho o vetor de ponte Também Tenho tudo Que eu precisar Certo? Então a gente vai aqui Para as equações De Maxwell Uma delas é Rotacional de E Igual a menos J Ômega H No regime Seu lendão Daí você tem Se eu sei E Eu tenho como calcular H Certo? Isso aqui vai dar J sobre ômega Rotacional de E Então eu vou calcular Rotacional de E Tranquilo Certo? Rotacional de um vetor Que é dado Para essa expressão Regra da cadeia Né Rotacional de um vetor Vezes uma função Vai dar O vetor Ou do vetor Algum gradiente Da função Mais um termo Que é A função Vezes o rotacional Do vetor Que um vetor constante Né Tem o rotacional zero Então mais zero Gradiente dessa função Gradiente dessa função Quem é? Gradiente Exponencial de Menos J J K Escalar X É fácil mostrar Que isso aqui vai dar E deixo para vocês fazerem Não é certo? Acho que inclusive já caiu lá no capítulo 1 Isso aí Isso aqui vai dar Menos J K É um vetor Exponencial de Menos J K Escalar X Calcular o gradinho disso Se você quiser Você pode decompor Em cartesianas E calcular Por exemplo Se você vai aplicar Em cartesina e calcular Você vai ver que dá Um vetor Que é exatamente o K Isso aqui é derivado Exponencial Por isso que ela aparece de volta Aqui Reproduz o exponencial E aparece A derivada mesmo Menos J K Se você Fizesse Usassem a forma escalar Isso aqui Dá exatamente isso Certo? Então Aqui está o rotacional Então isso aqui É o rotacional Isso aqui Vai ser Menos Está aqui Menos é zero Com o menos Dá mais É zero Então J É zero Vetorial Vetorial K Exponencial De menos J K Zero K Zero Vai escalar X Então Rotacional de E Dá J É zero Vetorial K Vetorial J J J com J Dá menos 1 Isso aqui dá Menos 1 Sobre ômega É zero Vetorial K Exponencial Exponencial Menos J K Escalar X E daí Você tem Posso trocar a posição Né? Menos Vou estar aqui embaixo H H H Vai dar 1 sobre ômega K Vitorial é zero Isso tá certo aí Isso mesmo Falta uma constante A gente tá esquecendo Do miséu aqui Miséu tá faltando De todo mundo Certo? Isso aqui é miséu H No caso, né? Tudo que eu calculei foi miséu H Calculei o B na realidade Certo? Então tem um miséu aqui embaixo A miséu H Daria um miséu aqui embaixo Tá? Bom Lembrando, né? O K é um vetor Que eu falei, né? É Pra gente entender direito Isso aqui, né? O K é um vetor Que tem módulo K zero E uma direção Que é a direção De um vetor unitário Que define essa direção Do K zero Direção em sentido Então se eu fizer isso Então H O K é dado por K zero Sobre ômega Mi zero Direção desse vetor K Vetorial é zero Exponencial de menos J K Escalar X Certo? E vamos trabalhar Um pouquinho mais aqui Observe, né? Isso aqui tem dimensão De campo elétrico, tá? Então isso aqui tem que ser Tal que dê campo magnético Isso aqui, né? Olha K zero É ômega Sobre C Certo? Então K zero Sobre ômega Mi zero Vai dar Ômega Com ômega Cela 1 sobre C 1 sobre mi zero C C é quem? Velocidade da luz 1 sobre raiz De mi zero É opção zero Certo? Então vamos colocar aqui Então vamos colocar aqui Vai ficar mi zero Raiz em cima Desculpe É Vamos deixar assim Vamos calcular aqui 1 sobre Mi zero C vai dar 1 sobre raiz De mi zero Eu estou botando c aqui Mi zero Sobre raiz De mi zero Da raiz De mi zero Embaixo Fica Y zero Então essa quantidade Aqui Dá 1 sobre isso aqui Observe A dimensão Volt por metro Ampere por metro Certo? Volt Ampere Corrente é o que? Tensão sobre impedância Então a dimensão Desse denominador aqui Certo? É a dimensão De impedância Vamos chamar isso aqui Essa quantidade aqui Essa de baixo Z zero Raiz De mi zero É opção zero Tem dimensão De impedância Certo? Então o campo magnético Pode ser escrito assim 1 sobre Z zero Aí fica bem fácil De perceber Direção do vetor De onda Vez a Direção do vetor Do campo elétrico E aí é o fator exponencial Certo? Z zero Tem dimensão De impedância E chamada Impedância De onda Do Vácuo A impedância De onda De um meio Material É importante Para determinar Várias propriedades De propagação Nesse material De reflexão Quando se encontra O material Assim por diante Casamento De impedância É uma coisa Tanto existe Deu de ciclitos Como interior É uma coisa Se os meios Se os meios Tem impedância Se você pode Casar as impedâncias Você pode Transferir a máxima Energia eletromagnética Para o meio Por exemplo Para ver em que contexto Isso mais adiante Mas observe Que valor é esse? É um valor mágico Muito conhecido Certo? Isso aqui vale Raiz de mi zero Vou colocar aqui 4 pi 10 ao menos 7 O y zero Aquele 1 sobre 36 pi 10 ao menos 9 É E por som zero 1 sobre 4 pi E por som zero Lembrando É 9 vezes a nona É 1 sobre 36 pi Então vamos calcular Aqui o z zero Vai dar 36 vezes 4 R de quadrada Vai dar 9 vezes 2 Certo? Não Terceira raiz quadrada Dá 6, né? Raiz quadrada De 4 dá 2 Servidor de 12 Dá 12 aqui Raiz de pi 2 Dá pi 10 ao menos 9 Com 10 ao menos 7 Dá Subindo 10 ao segundo Raiz quadrada Dá 10 Vezes 10 Então isso aqui dá 120 pi Ohms A pedacilão do vácuo É 120 pi Ohms Nunca esqueçam disso Não esqueçam disso Certo? Esse onda do vácuo Você divide de pi Ohms Ou se vocês calcularem 367 Ohms Aproximadamente Então o vácuo Tem a impedância de onda De 367 Ohms Certo? Então isso é um Isso aqui tem importância Em antenas Por exemplo Em antenas Você quer casar A impedância de antena É a impedância do vácuo Para irradiar o máximo possível Então é bom saber Esses números Que tem aplicação Prática importante Aliás Disculpe 377 377 Certo? É Bom Então Resumindo Então Quando a gente Escrever os campos Dessa forma Certo? É Igual a É zero Menos j K Escalar x E h Fica muito fácil Se você sabe isso aqui Você sabe que o h É um sobre z zero O vetor que define A direção de k O produto vetorial Como é zero Exponencial de menos j K Escalar x Não é difícil saber Qual é a forma Que a gente chama De a forma Canônica Da onda plana No regime harmônico Você vai botar aqui Da onda plana No regime harmônico Forma canônica A gente bota esse fator Aqui em cima K escala x O vetor E o campo magnético Automaticamente Você sabendo isso Sabe que isso aqui é Produto vetorial Do é zero Sobre z zero Certo? Pela senhora do vácuo Certo? Tem uma relação De direções De grandezas aí Certo? Que a gente Pode verificar Certo? Então Dado Uma direção É Primeira observação Certo? Observe que É Tem uma relação De direção Com K Que a gente Não está vendo Aqui Basta ver Isso aqui Divergente De E É zero Tem que lembrar disso Se eu jogar a expressão No campo elétrico Isso aqui Divergente De E Zero Menos JK X Tem que dar zero Não é? Regra da cadeia É zero Escalar Gradiente Mais A função Divergente De E Que dá zero Porque isso aqui É constante É zero Escalar Gradiente Da função Exponencial Esse gradiente Dá o que? Acabei de fazer Dá menos JK Exponencial Menos JK X Então Esse Para o escalar Disso Com isso Dá zero Tirando Esse aqui Dividindo por isso Vai dar o que? É Escalar K Para o zero Para o campo real Isso aqui quer dizer Que esses vetores São ortogonais Certo? RK São ortogonais Isso aqui é real Né? Em princípio Certo? Então O campo elétrico É ortogonal A direção Do vetor de onda Certo? Aqui está o vetor E Por exemplo Aqui está o vetor U Ou o vetor K E o vetor H Está onde? Só olhar aqui Para a relação Certo? Está no sentido De O vetorial E O vetorial E É o vetor Que está Na K A gente está falando Dos vetores Porque isso aqui Muda de sinal Amiga Você sai do lugar Então Só um determinado Óptimo de lado Então ou seja É vetorial H Está apontando Para K Certo? A direção do vetor de ponte A direção do fluxo de potência A direção De cá De cá É É Vou mostrar aqui Algumas figuras Interessantes Para a gente ver Mais ou menos Como é que se dá Essa avaliação Um espaço Dessa grandeza Vocês podem verificar Depois com calma É Ou seja, veja Isso aqui é mais uma daquelas famosas expressões Que a gente tem que sempre guardar Certo? Se vocês Observarem bem Não é difícil De guardar isso aqui Que nem a gente Pensando Potencial de uma carga discreta Potencial de ponte Isso aqui é uma nova Forma De campo De uma onda plana De uma forma bem simples De escrever Basta compreender direito O significado Dessa quantidade aqui Né? Isso aqui é A réplica disso aqui Da impedância de onda E das grandezas Que aparecem aqui Né? Sabendo isso Você sabe Mais ou menos Caracterizar muito bem Uma onda plana No regime harmônico Né? Isso aqui fala Da forma canônica Essa forma canônica É Deixa eu mostrar aqui Algumas coisas Deixa eu mostrar aqui Aqui está mais ou menos Como é que essas Primeira observação Né? Deixa eu olhar Para a equação Né? Tem uma posição Importante Que a gente tem que Levar em consideração Digamos Que E seja real Tá certo? Né? Isso aqui é a função Cosseno então Né? U é o vetor real Né? Isso aqui vai ser A função cosseno também Certo? Essas quantidades No espaço Estão em fase E no tempo Certo? Em fase Né? Quando é máximo Outro é máximo também Quando é mínimo Outro também é mínimo Quando um é zero Outro vai para zero Certo? Então totalmente em fase Né? Então é mais ou menos Isso aqui Esse máximo aqui Do campo elétrico Que está na direção Né? Observe que É vetor real H Né? Na verdade isso aqui Não está muito Não está certo Não está errado É Eu teria que fazer Na verdade O positivo Isso aqui teria que fazer Assim É isso aqui Teria que ser assim Para ficar mais ou menos Isso aqui Atrapalha um pouco Tá? É Tira isso aqui Né? Então Quando o E é máximo O H é máximo Certo? Para onde está indo Essa onda Né? Está indo para cá É positivo H é positivo Né? Faz isso Certo? Porque aqui Nesse ponto aqui O H está fazendo isso E o E está fazendo isso aqui Certo? Nesse ponto aqui Né? O produto vetorial Está para lá Né? Está sempre para lá Né? Esse produto vetorial Porque eles mudam de sinal juntos Né? Está sempre para lá Né? A frente de onda Se vocês observarem Né? Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui A frente de onda É A superfície Faz o mostrante É um plano A onda é plana mesmo Né? Porque é É como se fosse Uma telha Certo? Você corta Em todos os pontos Dessa superfície É uma estrutura constante Se você olhar para essa onda Em Por exemplo Essa onda se propaga Nesse sentido aqui É Por exemplo É Deixa eu Aumentar aqui mais Observe Né? Ao longo de Essa aqui é a onda Essa telha Né? Essa telha azul Tá certo? Estou pegando bem Na direção de Variação mais rápida Na onda Essa aqui Certo? No espaço Se eu for Na direção inclinada Na direção de Q Eu também tenho uma cenóide Só que o período Agora é maior É esse aqui Que é inclinado Certo? Né? Então se eu for Mais pra lá Eu posso ir mais inclinado Eu posso cortar Em várias cenóides Com periodicidades maiores Na direção de K É a menor Periodicidade possível Se você cortar Um plano Na direção de K Dá aquele 1 sobre lândula Zero Intrínseco Lá aqui Vou calcular Certo? É Vamos olhar aqui Rapidinho agora Para a potência E energia Da onda Plana Uniforme Não é difícil Calcular E aí parece Uma característica Interessante Vamos olhar aqui Rapidinho Deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês Né? Deixa eu falar Uma onda Uma onda Carrega energia Eletromagnética Se ela For para algum lugar Eu posso captar Essa energia De alguma forma Uma antena Ela pode pegar Um pedaço Toda essa onda Plana Um pedacinho Dela E pegar um pouquinho Dessa energia E fazer O circuito Oscilar E pegar a informação Né? Então a pergunta É a seguinte Se você pegar É Digamos que Você tem uma onda Gigante Plana Atravessando Nessa sala Se você olhar Para essa parede Aqui Eu vi a potência Que flui Através dessa parede E a potência Que flui Na parede Lá da frente Sabe? Vocês acham Que a potência Vai ser a mesma Ou vai ser diferente? Sem ter nada No meio Para pegar Essa energia Nada vai acontecer Não tem nada Pegando Essa Outra coisa Está no vácuo Não tem nenhum material Absorvendo Essa Então o que entra Aqui e sai do lado Lá Isso é o mais importante Não existe energia Dissipada Onda plana Não pode dissipar Energia No vácuo Só vai dissipar Se tiver uma antena Capitando um pedacinho Dela Tirando um pedacinho O resto O resto vai embora Então é isso que a gente Vai verificar Na partida das equações Então vamos ver aqui Potência e energia Da noção da plana O vetor de ponte Complexo é quem? O meio De EH conjugado Vamos botar a expressão canônica Quem é esse vetor de ponte? O meio de E0 Vetor exponencial Produto vetorial Com H Na expressão canônica É 1 sobre a impedância Do vácuo A pedra de onda Vetor unitário Que é o vetor real Na direção de K H conjugado O vetorial É 0 Conjugado Exponencial de Menos JK Conjugado Dá mais J JK Escalar X Observe Mais na frente Alguns desses aqui Podem ser complexos Então tem um K conjugado aqui Não é o caso Nós estamos no vácuo Então esse exponencial Cancela com esse Você fica o que? O vetor de ponte É igual a 1 sobre 2 Dezé zero Você tem aqui É 0 Vetorial O vetorial É 0 Conjugado E aqui tem produto triplo A vetorial B Vetorial C Dá A com C Na direção de B Mais Aliás, menos Menos W Menos esse Por eu escalar com esse Na direção desse Só que por eu escalar desse Com esse da zero Vou dar diretamente Módulo de E zero Porque E com E conjugado Dá módulo ao quadrado Que a gente falou na aula anterior Módulo ao quadrado Direção de Quer dizer O vetor de ponte É puramente real Interamente real E está na direção Do vetor de onda É volt ao quadrado Por ohm Lembrando Só que é por metro quadrado Então é densidade e potência Watts por metro quadrado Volt ao quadrado Por metro quadrado Volt ao quadrado por ohm Dá potência Watts Certo Então é densidade e potência Certo O que mais? Bom Então quer dizer que Se ele é puramente real Aquele termo imaginário Do balanço de energia Que a gente falou Tem o termo lá Dois j ômega Né Densidade de energia elétrica Menos densidade de energia magnética Esse termo Que aparece lá No balanço de energia Do vetor de ponte Esse termo tem que ser zero Certo Ou seja Isso tem que ser igual a isso Para S ser puramente real Porque esse termo aqui Não pode existir Termo imaginário Né É Pode calcular Né W é É o que? Um quarto De E é D conjugado Que dá É zero Né Conjugado E cancela exponencial Certo D é E sobre Y zero Né Isso Aliás Desculpa D é igual a Epson zero N Contrário Então aqui vai dar um Epson zero Aqui né Direto É zero Para zero Conjugado Modo quadrado E WM Que é a densidade de energia magnética Um quarto Né É BH conjugado Né É D conjugado BH conjugado Então isso aqui vai dar B igual a Mi zero H Mi zero Módulo de H Zero Ao quadrado H zero seria amplitude Né O módulo disso É o módulo disso sobre Z zero Certo? É direto Por isso que é fácil Aquela forma grande interessante O módulo a gente sabe direto quem é É isso sobre Isso aqui vai dar Mi zero sobre 4 Né É zero ao quadrado Sobre Z zero ao quadrado Z zero ao quadrado é o que? Mi zero sobre Epson zero Certo? Pedança de onda Né Tem que lembrar também dessas expressões Isso aqui vai dar de novo O que? Epson zero Módulo ao quadrado Sobre 4 São iguais De fato Né Direto Certo? A energia eletromagnética armazenada Tem uma densidade WEM Que é a soma das duas WEM A densidade de energia No espaço É isso aqui Ó Como elas são iguais É uma delas Certo? Ou é dois WEM Ou é dois WEM Certo? Ok? E se vocês calcularem aí Vocês vão ver que O módulo do vetor de ponte É a velocidade da luz Vezes a densidade de energia eletromagnética É fácil calcular isso aí Não vou fazer mais mudança Não precisa tomar um sono Certo? Mas só pra gente entender direitinho Né Isso aqui Vocês verifiquem isso aí Né Coloquem a Calculem isso aqui Né Tem as expressões Tem o vetor de ponte E aí vocês vão verificar Que de fato dá Basta vocês calcularem Certo? Então depois aqui Diretamente calculado Né Energia Diretamente calculada Em termos de E Basta calcular E você verifica Certo? É E é fácil também Observar que Se você tem Potência fluindo Num volume E se você fosse calcular A que taxa Essa potência flui Eletromagnética? Né Se você tem Energia armazenada Certo? Digamos que tem Uma área Chamada de A Certo? Com o pimentozinho aqui É delta L Né Suponha que a densidade De energia Seja W É M Né E a energia Transferida A energia Atravessa essa área É uma taxa Se O que entra aqui E sai aqui Depois de um tempo Delta T É porque a energia A taxa A potência que flui Aqui Né É delta P É a energia Que é a densidade De energia Que é W E M Certo? Vezes área Vezes profundidade Né É isso aqui Sobre Delta T Certo? Bom A que taxa Essa energia É transferida? A que potência? Né Uma potência Em watts É Densidade de energia Automagnética Vezes área Delta T Bom Delta T É uma velocidade V Que eu não sei qual é Certo? Né Como isso aqui É o vetor de ponte Em vez da área Certo? Densidade de propagação Na área Que é a densidade De energia Automagnética Vezes AV Então quer dizer o que? Né Esse A cancela Quer dizer que o vetor De ponte Seria a velocidade De propagação Dessa energia No espaço Vezes W Em M Que é a densidade De energia Automagnética Olha, a gente acabou de falar Bom S vale C Vezes W Em M Ou seja A velocidade de propagação Da energia no espaço É igual a velocidade da luz Então Uma onda plana A energia se propaga No espaço Com o resultado da luz Essa é a conclusão Certo? Muito bem Então vamos Parar por aqui E aí A gente tem aí Mais uma aula Para concluir Esse capítulo Né E eu sugiro Que vocês já comecem A fazer exercícios Certo? E por favor Usem a oportunidade Para tirar dúvidas Certo? Podem me procurar Certo? Alguma dúvida agora? Por isso Você sabe A gente tem a vista Na onda Qual? Que é a velocidade De propagação Da onda É cedo E já Não tinha concluído Que a energia Se propaga Na velocidade Da luz Está comendo agora Sabe Ele está fazendo Mostrando que as coisas Têm coerência As coisas Têm sentido Sabe Ok? Deixa eu ter uma Natazinha para vocês Aí